Hoje é dia de capturar Pokémon lendário e Pokémon Shiny no Pokémon GO E Pokémon lendário Shiny no Pokémon GO, entre outras coisas A gente vai conversar sobre isso agora Eu tô num ambiente diferente do estúdio porque eu tô em São Paulo pra BGS Se você quiser me ver hoje, eu vou estar no stand da Warp Zone, beleza? Então cola lá pra gente tirar uma foto e trocar uma ideia E é isso aí, e dá um abraço É, baby Então vamos lá, galera Tô com meu celular aqui E eu vou olhar junto com vocês tudo sobre o Zerniaz que chega hoje no Pokémon GO Ele vai ficar até o dia 20 de outubro, tá? E, olha só, o seu CP 100% é o 2160 ou o 2701 Eu vou colocar o celular aqui que aí eu vou olhando pro celular Não dá tanta impressão que eu tô só olhando pra baixo, tá? É backstage, vocês estão comigo hoje Galera, pra você que vai jogar com passe remoto E não quer perder passe Ou pra você que vai andar até o ginásio Pra enfrentar um Zerniaz Não gaste passe de raid à distância à toa, tá? Ó, essa informação é muito importante Você vai precisar de, no mínimo, 4 jogadores level 30 Ou, no mínimo, 3 jogadores level 40 Ou, no mínimo, 2 jogadores level 50 Pra enfrentar bem o Zerniaz, tá? Tranquilo E passar por ele tranquilamente As imagens que a gente tá utilizando aqui É do nosso amigo Caio JogadaExcelente.com.br E os counters recomendados que a gente tem É do tipo veneno Ou do tipo metal E sempre focando nesse tipo de ataque também Pra você montar um time mais efetivo contra o Zerniaz E ter a chance aí de pegar o Zerniaz Uma vez que, durante essa temporada A gente consegue até 2 passos de ginásio gratuitos Girando o Pokestop do ginásio lá, né? Então, vamos lá, ó A gente tem Metagross Nihilego Dialga Roserade X-Quadril E Genesect Com garra de metal e bomba imã É muito importante você prestar atenção Nos tipos do ataque Como eu falei pra vocês Eu falei dos ataques do Genesect Porque como a gente tem vários tipos de Genesect Diferente É importante a gente saber Mas pra você conferir todos esses ataques É só vocês olharem aí Na imagem do Caio, tá? Pra iniciantes Que não tem esses Pokémon Que tão aparecendo aqui ainda Você pode usar esses counters Recomendados pra iniciantes O Gengar Toxicroak Victory Bell Vileplume Escolipede Ou Escolipe Mano, eu... Tem uns Pokémon, véi Que não dá pra mim E o Egron E a gente ainda tem Mega recomendadas Como Gengar Beedrill Sizer Que são mega Então é Mega Gengar Mega Beedrill E Mega Sizer Ou Sombrosos recomendados também Metagross Sizer E Victory Bell Esses são os Pokémon Que você vai utilizar E que você pode utilizar Pra enfrentar os Earners Tem uma informação importante Aqui que eu preciso falar pra você Que é o seguinte Se você não tiver Todos esses Pokémon Mas por exemplo Você tem Três Roserade E dois de Alga E um Gengar Mas eu chutei o Balde também Tudo bem Você pode montar um time assim Ah, Furipe Mas eu tenho dois Gengar Um Vileplume Um Victory Bell E um Toxicroak Você tem que montar um time Focado no bater na fraqueza Dos Earners Tá? Que é do tipo veneno Outro tipo aço Metal Então você tem que montar um time Focado nisso Tanto ataque Quanto Pokémon Pra você ser mais efetivo Contra os Earners E ter a chance maior De capturar Ele Shine Beleza? Os ataques que ele pode vir Tem aqui Os golpes rápidos Investida Cabeçada Zen Como golpe rápido Um dos dois Ou como golpe Aliás E como golpe carregado Você tem Uma explosão lunar O Giga Impacto Trovão Corpo a corpo Ou o Mega Chifre Todos esses aqui São um O Tá? Essa é a variação E eu desejo sorte Pra você Que estiver em busca Do seu Zernershine Que você consiga capturá-lo Além disso pessoal Hoje Das 11h às 17h A gente vai ter um evento Que é o evento Das Raids Das Mega Raids De Gyarados Tá? Então vai ter uma chance maior Pra capturar O Gyarados Shine Então você que tá procurando Um Gyarados Shine Você que não tem doce suficiente Pra evoluir Magikarpa A hora agora Que você vai pegar o Gyarados Vai ter chance de pegar 100% Vai ter chance de pegar Shine aumentada E quem sabe Você não consegue pegar ainda Um Shine 100% Né? Então não perde a oportunidade Vai até as 17h Eu vou estar na BGS Vou estar com o jogo aberto Então quem quiser mandar um convite Quem quiser colar lá na BGS Pra gente Ver se a gente consegue Fazer uma Raid juntos Também Durante o evento Me procura Lá no stand Do Arp Zone Tá? Que a gente faz junto E além disso Meus amigos Hoje tem 5 passes De Raid grátis 5 passes Pra quem girar Pokestop De ginásio Vai ganhar até 5 passes De Raid grátis Tá? Então Girou o Pokestop Pegou o seu Gyarados Shine? Você tem 4 chances Pra tentar pegar os Earners Depois Nos ginásios Então Essa dica é muito boa Pra você que quer pegar As Earners também Você vai ganhar até 5 passes Hoje E você pode utilizar eles Pra pegar Tentar pegar os Earners Shine Também Tá? O CP 100% Do Gyarados Vai ser 1937 Ou o Buffado 2422 E ele fica hoje Aqui No evento Tá falando que é das 14 Às 17 Mas teve um problema Em alguns lugares do mundo Com o início do evento Então a Nayant Que resolveu Dar um bônus Onde o evento Vai começar 3 horas Se não me engano 3 horas Mais cedo No mundo inteiro Então vão ser Mais 3 horas de evento Vai começar O que começaria Às 14 Vai começar Às 11 da manhã E vai até Às 17 horas Tá? Esses são os counters Recomendados Que tem pra vocês Vocês podem consultar aí Jogadescendente.com.br E pra enfrentar O Mega Gyarados Você vai precisar De no mínimo 4 jogadores Level 30 Ou no mínimo 3 jogadores Level 40 Ou no mínimo 2 jogadores Level 50 Tem Lucario parado aí Com contra-atacar E o Aura Esférica Tô olhando os ataques Eu tô com o celular aqui Tá galera? Tô olhando aqui tudo pra vocês Cartana Shirk Tree É hora de usar Fez o evento Do Zarude É hora de montar um time Furipe Eu tenho 5 Septyle E um Lucario Só vai Monta teu time E vai na fé Que vai dar bom demais Tá? Mas sempre se lembra É tudo uma junção de coisas Tanto serve pra essa raid Quanto pra raid Do Zernes Essa informação Que eu vou falar agora Monta um time Focado na fraqueza Do Pokémon Que você tá enfrentando E presta atenção No número mínimo De jogadores Pra você não correr O risco de perder Porque aí você vai conseguir Fazer easy Vai conseguir fazer Muito tranquilo A raid Entendeu? Sem dificuldade nenhuma Você vai conseguir Fazer a raid Então Foca no tipo Da fraqueza Daquele Pokémon No tipo Da fraqueza Dos ataques Que você vai colocar Naquele Pokémon Que você vai enfrentar Aquele lendário Ou aquela Mega Raid E no mínimo De jogadores Que não tem erro Tá? Tenho que mostrar Uma outra coisinha Pra vocês aqui agora Que é referente Ao dia da comunidade Clássico Que vamos ter Em novembro Será que Como destaque O Dratini Finalmente Eu vou conseguir Pegar meu Dratini Shine Finalmente Eu vou conseguir Pegar aí Então O meu Dratini Shine Quando você evoluir O Dragonair Pra Dragonite Durante O dia da comunidade Clássico Você vai Conseguir o ataque Meteoro Do dragão Pro Dragonite Então vai ser O meteoro do dragão Vai ser maneiro demais Eu tô Mano Eu tô com muita Expectativa Pra esse dia Da comunidade Porque eu quero Pegar muito Dratini Shine Porque eu não tenho Eu quero mais O Dratini Shine Do que o Dragonite Porque o Dratini É bem Bem mais bonito Mesmo E os bônus Desse evento É três vezes Poeira Estelar Por enquanto Que foi anunciado Vamos ver Se vai ter Alguma coisa O dia da comunidade Clássico Ele é bem O dia da comunidade Que a gente tava Acostumado Raizão lá de trás Hoje o dia da comunidade Ele tem Bastante bônus Eles exploram Bastante bônus Bastante mecânica Mas o dia da comunidade Clássico Eles tão deixando Bem como era No início mesmo Bem clássico E isso é bem legal Então galera Essas foram as informações De hoje Tô gravando No hotel Tô indo pra BGS Daqui a pouco Se você quiser me encontrar lá Me procura no stand Da Warpzone Tá E vamos trocar uma ideia Que vai ser bem legal Desejo sorte Pra todos vocês Deixa eu colocar o dedão Aqui pra desligar Até o próximo vídeo Então Um grande abraço E Falou